Desculpa Vamos lá Clipe 10 Eu já sei Mário, você quer uma desculpa perfeita Há muito tempo Mário, você quer uma desculpa perfeita Mário, você quer uma desculpa perfeita Clipe 10, sorrindo Cara, sabe qual é o problema? A gente nunca fez isso Eu não fico sempre olhando pra cara dele sorrindo sem querer sorrir Tô tipo Ela vai rir Não, tô brincando, calma aí Agora vai Eu não vou conseguir rir, gente Não posso olhar pra frente e olhar pra ele Guilherme Guilherme Gente, eu desisto De vocês